Mekie, Mekie, família, aqui foi o Jota Privado. Atenção, é o Jota Privado. Manico mentiu à nação angolana. A presidente da CNE colocou elementos do sim-si para trabalhar nos resultados eleitorais. Tudo isso e muito mais, se acompanha aqui, agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, Manico. E a família, a segunda chama aqui, o site Clube Kappa, é isto mesmo, né? Manico, que é o presidente da CNE, mentiu à nação angolana. A presidente da CNE colocou elementos do sim-si para trabalhar nos resultados eleitorais. Está entendendo, família? É basicamente isso. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, patriota, inscreva-se no canal, que é muito importante, porque queremos bater 100 mil inscritos antes do ano... 110 mil inscritos antes do ano acabar, ok? Isso só vai acontecer, se vocês puderem nos ajudar. Olha, você que está me ver a partir do YouTube, siga bem o Instagram, do Facebook também, siga bem o Instagram, que o link está na descrição. Você se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa like, deixa deslike, se você não curtir, está a entender? Ativa o sino das notificações. Você que está no Facebook, deixa aquele like maroto também, que é muito importante. Comenta e partilha, que é muito importante para nós, ok? Então, sem mais boboletas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, família. O presidente da Comissão Nacional Eleitoral, CNE, Manuel Pereira da Silva Manico, está a ser acusado de ter mentido à nação, durante a leitura dos resultados, que seis dos 17 membros dos órgãos colegiales que dirigem furtaram-se a assinar a ata final, fonte, clube e capa, pontonete. Os quatro membros propostos pela UNITA demarcaram-se da reunião plenária, enquanto os comissários indicados pela Casa CE e PRS, Rafael Daniel Aguiar e Adriana Cetula, Cepso, respectivamente, se recusaram a subscrever os resultados definitivos, como notou o jornalista Nelson Sul, ou Francisco Sul, de Angola. E é isso mesmo. Ele também solicitou no todo 12 membros, tendo justificado a ausência de três, justificando e injustificada. Se os cinco deputados demarcaram-se antes dos resultados definitivos, quer dizer que assinaram apenas as atas provisórias. Por que o presidente disse que, por unanimidade, o internauta tem no cruxo, né? Sendo o veterano jornalista Reginaldo Silva, a ata final da CNE não foi assinada por dois dos comissários presentes na plenária, Isabel Rafael Aguiar e Adriana Cetula, a Cepso, que também votaram contra, notando que ausentes desta plenária estiveram mais quatro comissários, que são Isaías Celestino Chitombi, Maria Marcelina Lucanda Pascoal, Domingos Inácio Francisco Vilhena e Jorge Manuel Moçanguela. Assim sendo, os 17 membros que integraram a CNE, apenas um dos 17 comissários indicados pelos partidos da oposição representados no parlamento, assinou e votou favoramente à ata, onde a CNE deu conta oficial dos resultados, está a entender definitivos apurados nas eleições gerais do dia 24 de agosto de 2022, concluiu a Reginaldo Silva. Segundo apurou o Clube Kapa, o mandatário da Unita, David Horácio Injunjuvili, ao participar naquela plenária da CNE, tentou aprestar reclamações, mas Manuel Pereira da Silva Manico recusou a receber, dizendo que ficasse para depois. Com isso, terá cometido uma infração eleitoral. Manico é igualmente acusado de ter mentido quanto às reclamações para adiar o Sapinala. O responsável da Unita, em Benguela, o presidente da CNE, Sr. Manico, na tentativa de acusar o MPLA de ter ganho as eleições, faltou com verdade quando disse que não houve reclamações nenhuma. A Unita tentou, tanto reclamou, como deixa aqui o conteúdo da sua reclamação, assinada pelo seu mandatário, o doutor David Horácio. Agora está o MPLA sem ação, apesar de lhe estarem a acusar e a ganhar as eleições, mas não conseguem festejar. Ainda o Manico, presidente da CNE, está sendo acusado de colocar elementos do CINSE para trabalhar nos resultados eleitorais. O presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva Manico, está sendo acusado de dispensar quadros que foram inicialmente recrutados para trabalhar na desilitação das atas eleitorais e distribuídos por alegadas elementos do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, sim, nos trabalhos ligados aos resultados eleitorais. Fonte Clube K, aponte o Neto e vamos lá ver a matéria completa. A substituição, segundo relataram ao Clube K, deveu-se a razões de desconfianças por terem observado coisas estranhas na divulgação de resultados. Tudo começou na noite do dia 24, quando a direção da CNE, comunicou aos técnicos que fazem os trabalhos de digitalização das actas que os trabalhos ficariam suspensos naquela noite por alegada falta de sistema. Com isso ficam todos de braços, cruzados sem poder trabalhar. Antes da meia-noite daquele dia, conforme relatam, o presidente da CNE foi comunicado que estavam a circular nas redes sociais copias de actas síntese que davam vantagens eleitorais para a Unita, o maior partido da oposição. Para contrapor o efeito da vitória da Unita nas actas o presidente da CNE foi orientado a anunciar na televisão que o MPLA estava a sair-se vencedor com 60% e a Unita com 33%. Tendo em conta que a CNE estava sem sistema, impedindo os técnicos da digitalização a trabalhar na recepção de actas dos centros de despachos, os informáticos que estavam a trabalhar neste processo questionaram a origem dos resultados que o porta-voz da instituição, Lucas Quilundo estava a anunciar na TPA dando vitória ao MPLA ao retomarem os trabalhos. No dia seguinte, os informáticos da CNE notaram também que haviam no sistema atas que indicavam mais boletins de votos do que eleitores, e que cujos os responsáveis da espanhola Indra, orientava a estar no modo bloqueado. Terão também notado o caso de atas adulteradas favorecendo o partido no governo. Se numa ata indica a contagem de 80 votos para o MPLA, colocava-se o número 1, em frente do 80, ficando 180 votos, e depois lança-se no computador em regime de bloqueio para ninguém mexer, contou uma fonte na condição de anonimato. Segundo a mesma fonte, os responsáveis da CNE e Indra ao notarem que os técnicos estavam a questionar muito e a dar conta de muita coisa, foram dispensados para não trabalharem mais, e foram automaticamente substituídos por elementos de alta confiança que traço, os trabalhadores da CNE alegam pertencer aos serviços de inteligência e segurança de Estado, sim-se. Os técnicos da digitalização foram recrutados por via de um concurso público, para nestas eleições trabalharem, em regime parte-time na parte da digitalização as atas síntese. Uma semana antes do acto eleitoral estavam a ser treinados pela Indra, sobre como lançar os dados para os computadores, de início alguns teriam questionado as razões que levavam a ter formações de simulações mas já com atas assinaladas com as siglas do partido no poder. Os referidos técnicos trabalharam no novo edifício da CNE, numa sala de alta segurança em que os mesmos não podiam entrar com o telefone, e também não podiam se comunicar-se entre si, numa mesa para 30 pessoas. Em caso de alguém querer ir para o WC, teriam de levantar o braço e depois seria escultado ao destino. A sala é toda vigiada com camaradas de filmar? No geral, o grupo estava dividido em três turnos. A CNE é na sua alta hierarquia constituída por comissários indicados pelos partidos políticos para o mandato correspondente à composição parlamentar. Neste final de semana, um grupo de comissários denunciou violações cometidas pela CNE, desmarcando-se dos resultados provisórios. Entre as violações, apontou o facto de se encontrarem no centro de escrutínio da CNE entidades estranhas à lei, e restrições ao acesso e exercício pleno das competências dos comissários nacionais, que têm sido exercidas por um grupo restrito de comissários nacionais indicados pelo presidente da CNE, já que apenas cinco dos 17 membros puderam proceder ao apuramento dos resultados. Os informáticos que ouviram os referidos comissários, esclareceram que na conferência de imprensa, os comissários não esclareceram bem a questão dos níveis de acesso. A CNE já veio rebater. Importa esclarecer quanto antes, acesso físico ao centro de escrutínio todos têm. Até jornalistas e observadoras. Agora, os comissários não têm todos uma credencial igual a que lhes, deia acesso livre e igual a todos os espaços onde se desenvolvem todas as atividades, incluindo digitalização, recepção e validação de atas e análise de incidências. Veja que só duas pessoas, os portadores da credencial do tipo a mais, o coordenador geral e o coordenador da comissão técnica podem circular e permanecer livremente do centro de escrutínio sem limite das áreas de acesso. Os demais comissários não podem, explicou a fonte do clube. E a família, o vídeo hoje foi esse, já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comente a próxima notícia, você não sabe de saber para nós então em notícia. A nossa campanha para aprender a formular lente, a formular lente e a formular lente e o lente continua, os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo, quero saber que é muito importante, até mesmo, até mesmo, no nosso próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV aqui no baixo.